Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a abertura de caixa da 4 estações, tá? Teve uma caixa também da Winner, coloquei numa caixa só só para mostrar para vocês, porque houve uma falta, né? Então veio um pedido só da Winner. Coloquei aqui para ficar fácil para... Essa daqui, que é da Winner. É uma toalha de mesa, é minha. É, para completar um pedido, eu comprei a toalha de mesa. É, calma aí. Olha. Uma toalha básica de mesa, quadrada xadrez Love. 1,40 por 1,40. Depois eu vou mostrar para vocês aqui nessa mesa. E aqui, foi dois pedidos também da Fashion. Aqui veio, ó, conferência e sacolinha da Fashion, tá? Minhas vendas esse mês foi bem pouca. Aqui, ó, é um short Larissa Poaget. E esse é um vestido... É... Eu coloquei o valor aqui do vestido, ó. Vestido Maisa Poaget. Esse vestido deu em falta duas vezes. Aí, agora da terceira, consegui... Que veio, né? Aí, eu vou abrir agora para vocês verem. Olha como ficou a toalha de mesa. Estou gravando à noite, viu, gente? Porque o único tempo que tive para gravar, senão eu ia ter que entregar essas mercadorias já também. Olha. Aqui vem uns selinhos, ó. Também eu vi agora. A toalha, ela é quadriculada na lateral, ó. Esse contraste ficou bonito. Love com esse contraste enquadriculado. E... Um pano bem diferente, viu? Na parte branca aqui, tem bastante transferência. Lembra um pouco aqueles panos de cortina, sabe? Mas a parte rosê aqui, ó... Não tem transparência, né? É mais a parte branca. Mas eu gostei. Achei bonito, sim. Pessoal, o próximo é esse vestido em poá. Esse verde lima, verde água, sei lá. Tá muito na moda esse modelo. Essa cor, né? Cor bem verão. Aqui, ó... Diferença desse vestido, esse babadinho aqui na manga, tá? Deixa um charme. Aqui, marca Rosale, tamanho G. Esse vestido sempre esteve no catálogo, nunca saiu. Diferença dele também, esse babado aqui na ponta da saia. Que dá um charme. Atrás tem costura de fora a fora. Aqui, ó... Aqui, ó... Na saia. Aqui. Na saia. E vai até lá em cima, ó... A costura, ó. E... É em elanca, mas lembra o jersey. Tá? Vou pro próximo. O último, esse shorts em elanca. Uma elanca muito boa, com elasticidade. Não tem muito detalhe aí em poá, né? Tem esses mix de poá aqui, ó. E ele é cinza, viu, gente? Parece ser branco, mas o efeito é cinza. Tá? Eu acho que dá pra vocês identificar aqui, ó. Dá pra identificar, tá vendo que... É bem isso aqui que vocês estão vendo, assim, sabe? Aqui, ó... Aqui, ó... Vem esse cos com elástico... Tamanho G, viu, ó. Tamanho G. Vocês veem, ó... Que não... Não interfere em nada, viu? No corpo... Eu achei lindo. Tá bom? Então, esses foram os meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau!